Olá jogadores, beleza? Sejam bem-vindos ao vídeo, meu nome é Rodolfo e no vídeo de hoje eu vou comentar com vocês umas táticas minhas de marcação, beleza? Que eu utilizo durante o jogo Cara, às vezes não dá mesmo pra eu fazer um vídeo sobre todo comentário, sobre todo conteúdo, assim, que às vezes até prometo de fazer e acaba que não dá tempo ou eu esqueço, beleza? Uma correria do caramba, cara, faculdade minha envolve muito exata, sabe? Lógica de programação Tava vendo o meu analytics hoje, tem mais ou menos 2 mil comentários nos vídeos, uns 100 mil acessos por aí e é muita coisa, cara, não dá mesmo pra fazer um vídeo, a mais por causa de tempo aí fica meio complicado, então, cara, você me desculpa mesmo se eu não trouxe aqui pro canal em vídeo, respondendo alguma dúvida sua sobre o jogo, não foi intencional mesmo, foi porque eu esqueci, não deu tempo só continuar comentando, 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 comentando uma hora aí eu vou responder e fazer um vídeo só sobre isso, beleza? Então, galera, Vou entrar em informação aqui, vamos lá, editar posição, vou pegar um atacante e vou fazer meio que uma simulação aqui rapidão pra mostrar pra vocês o sistema de marcação Aqui, vamos imaginar que isso aqui seja um atacante adversário Ele vem atacar aqui e quando ele chega mais ou menos aqui na ponta Se você marca com um direcional e dá uns toques no X ou segura só o X, apenas X pra te dar ali um esporte na marcaçãozinha automática pra dar mais pressão Você vai usar apenas um jogador pra fazer essa marcação aqui, beleza? O ataque vai estar vindo três jogadores se o cara atacar com três Vai ter um aqui, um pivô aqui e um outro ponto aqui, beleza? Esse jogador vai recuar, claro, tá com defesa no alto E a setinha pra trás também, caso você perca a bola, ele vai voltar Você tem dois zagueiros centrais, beleza? Isso aqui é uma situação bem legal de comentar com vocês, sem ser em campo, fica até mais fácil de entender Aí você marcando com um jogador só, dando pressão aqui Quando ele toca a bola aqui, você pode subir um, aí vai ficar um na sobra Quando ele toca a bola aqui, vai ter um lateral seu que vai estar coladinho aqui nele Você desce correndo ou puxa esse outro central aqui pra marcar, beleza? Aí fica uma marcação meio que por igual Agora quando o seu adversário vem atacar aqui, isso tudo desespera, cara Usa a marcação agressiva, a mais agressiva que tem no bomba pet, que é quadrada e x Você vai puxar o teu lateral, um zagueiro central e um volante Se bobear até o outro meio de campo ou outro zagueiro central Você vai puxar muitos jogadores pra pegar a bola aqui O que acontece? Vão ter vários jogadores seu aqui Se o cara segura L1 aqui, toca a bola no pivô E esse jogador aqui sai correndo aqui, ó O pivô volta a bola aqui e já tá dando gol, cara Vira um buraco na defesa, certo? Exemplo, se você puxa muitos jogadores aqui também O cara dá um triângulo aqui no pivô O pivô já vai tá aqui Ele dá uma tirada nesse zagueiro pra cima aqui ou pra baixo E já tá dando gol também, beleza? E já que o cara é viciado mesmo, igual a maioria dos caras que joga muito O cara toca aqui, esse jogador sai correndo Aí no pivô ele já dá outro L1 aqui, toca O pivô sai correndo, ele volta com o L1 no pivô e volta aqui de novo no ponto Cara, vira uma bagunça aqui, você não sabe pra onde você vai, entendeu? Então, é pra isso que eu vou compartilhar com vocês O sistema que eu utilizo na marcação Que eu consigo segurar essa pressão só com 4 zagueiros Praticamente 2 zagueiros, né? Porque os meus laterais são bem avançados Eles ajudam muito lá na frente E no meio de campo, eles voltam um pouco, entendeu? Então eu seguro isso tudo com 2 zagueiros, cara Por isso que às vezes vocês veem vídeo aí meu no YouTube Eu tomo o gol da máquina Porque os caras, bom Puxa aqui um lançamento aqui, velho Tem um pivô no meio, o cara cabeceia, gol Então essa defesa de 2 zagueiros assim O cara tem que saber jogar com ela A de 3, mais ainda a de 3, né? A de 3 zagueiros aqui ainda é mais complicada Porque os laterais ainda não voltam pra dar apoio Então, cara, vou compartilhar com vocês agora esse sistema Quando o adversário tá vindo aqui E ele meio que passou o seu jogador de marcação Você tá controlando ele com o direcional Não dá mais pra você pegar Você liga outro jogador e vem cercando com o X Certo? Mas tem que olhar, claro Que isso não vai comprometer a marcação Isso aqui varia de situação dentro do jogo, beleza? Também quando o seu adversário estiver aqui, ó E o seu jogador tá ligado, tá aqui Você meio que vem, já vem cercando ele aqui pro meio Pra não deixar chutar pro gol Aí você segura quadrado O volante vem fazer a marcação surpresa E você tem controle sobre esse jogador aqui Então vai apenas um jogador nele O volante O jogador surpresa E com esse jogador que você vai tá aqui mais ou menos Você vai cercando já o outro ponta A opção de passe dele E já trazendo ele um pouquinho pra dentro aqui Caso o seu ponta não dê conta De marcar ele invadindo pra chutar Beleza? Aí você vem acompanhando aqui o ponto E já puxando um pouquinho pra dentro, beleza? Aí você segura o X aqui e já vem e pega a bola Então, cara, são esses três tipos de marcação A marcação com direcional e X Você vai usar apenas um jogador pra marcar Os outros vão tá todos nas suas posições Certinho Sem fazer buraco na defesa A marcação surpresa Utilizando apenas o quadrado Você pega o jogador que você tá Controlando aqui, ó E segura o quadrado Vai vir um jogador surpresa só marcar aí E esse jogador aqui você marca a opção de passe Ou já vem cercando aqui Pra que ele não chute pro seu gol Beleza? Chute no seu gol De frente pro goleiro Tranquilo, galera? É isso daí Que eu vim compartilhar com vocês Vocês vão ver na prática agora Em campo Essa marcação funcionando É... Quando você joga assim, cara Com quatro jogadores de defesa É meio complicado você ficar marcando com um X quadrado Você acaba tomando muito gol Isso acontece muito com o iniciante O cara começou a jogar Tanto bombapete Tanto bombapete O cara vai puxando Dois ou mais marcadores ali E o cara que sabe tocar bola O cara que sabe criar jogada O cara vai criar mesmo E vai te aplicar uma goleada Beleza? E espero que isso não aconteça A partir de hoje Vocês estão aqui na minha plataforma Vocês tem que ouvir o que eu tô falando Já é? Vamos lá então Marcação apenas com X E segura quadrado Tem algumas situações Que você segura X quadrado, velho Aqui é uma situação que já não dá mais O cara já vai chutar pro gol Mesmo já tá quase dentro do gol Não tem o que fazer mais aí Segura X quadrado Aí vamos lá Já puxei um No quadrado só Beleza? Peguei a bola Os zagueiros estão bem atrás Bem posicionados A gente vem Tentando achar um buraco na defesa Se a gente não achar A gente vai tentar criar E exatamente isso aí O cara vai vir tentar criar Pra cima da tua defesa Beleza? Aí se você ficar puxando Vários jogadores ali Com X quadrado Aí você vai abrir mais espaço Indo pra ele criar Jogadas Às vezes você pode jogar Até com 5 zagueiros Cara Se você fizer isso Começar a abrir espaço De mais Nossa Chute horrível Vamos lá Marcaçãozinha de boa Suave Só um jogadorzinho mesmo Pouca pressão Só um O jogador Ficam todos posicionados Quem joga assim Com todos com defesa no alto O time vai voltando Você marcar com o jogador só Ou você Tipo Deixar de ir De uma vez Dando bote E ficar cercando Enquanto você cerca O teu time vai voltando Olha lá O time vai posicionando Vai voltando Até encurralar teu adversário Viu? Peguei a bola Não tem segredo Só não pode apavorar Na hora de marcar Aqui Que isso aqui É uma coisa Muito importante Você prestar atenção Cara Se você não prestar atenção Nisso daqui Às vezes você acaba Perdendo a partida Por causa disso Você começa perdendo Por 1 a 0 Ali Começa Querer botar pressão Marcar com Um x quadrado E Abre mais espaço Indo pro teu adversário Criar Beleza? Aí Errou a cabeçada Acho que não dava Pra enxergar nela também Tá Lá bem na frente Bom galera Espero que não tenha Ficado dúvida Beleza? Ela já vem cercando Aqui Viu que vai puxar Ela já vem cercando Vamos ver Aqui O jogador Ele não invadi Pra chutar No cano do goleiro Você invadi também Esse tiro goleiro Aí ó Eu já vim Já vim com o jogador Aqui ó Pra subir a marcação Eu sabia que ele ia Voltar pra cima Aí você vem Antecipando a marcação Com um jogador só Não precisa puxar Vários jogadores Não aqui Que é foda Vamos lá É legal também Você fazer isso aqui Às vezes você puxa O jogador com o quadrado Na hora que ele Pensa no Amin Se tá um toquinho No L1 Liga ele Eita Falta Chutinho ali de fundo Tá Bom galera Esse foi o vídeo De hoje Espero que vocês tenham gostado Tranquilo Testem aí Se ficou alguma dúvida Deixem nos comentários Em breve Eu faço um vídeo 2 Tranquilo Valeu galera Fui Tchau 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 Tchau